Fui convocado em Shibuya pra salvar Gojo, hein Uma explicação devem me dar Como que conseguiriam matar, mas só de feiticeiro, hein Cês tão tão fracos, não valem de nada Convocado como um feiticeiro em classe especial Eu sou minha própria maldição, devo um exercício ao mal Mazzucchi slamam o final Ficicino, se iros, não tem se pucado Fu-e-e-chava-tse-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e, Is a cidade é uma ameaça, é a ameaça, não valem de nada Fui-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e E eu vou dar um jeito a deixar de me dar Então eu tô com a catálica, eu vou ver se eu vou cuidar Espeçam de domínio, eu vejo a mudança Espeçam de domínio, eu sou de nada Eu tô com a maldição, eu tô com a maldição Eu tô com a maldição, eu tô com a maldição Eu tô com o alfagueta que atacou os meus amigos Pega dois no chão, todos correm meus direitos Pra você, isso é a solução Nunca que terá perdão Então vem a rainha das maldições Depois de vir meus amigos acham que eu vou perdoar Então eu vou te eliminar Nada de você vai sobrar Me subestimava, mas foi tão fácil Sentimento é tão fácil Então essa será nossa despedida Nunca pensei que esse dia chegaria Mas você é a rainha das maldições Eu sou apenas um garoto O tanto que eu te fiz sofrer por falta de esforço Mas graças a você muito aprendi Eu tô com a maldição E 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 eu vou dar um jeito de te limitar Então não tá cacatado Se eu vou ver se eu mudar Espeção de domínio, o que eu tô notando? Espeção de domínio, o que eu tô notando? Só fizeram uma opção E também é rica Eu tô dando a sua mão, não vai nem nada Toda chegou e a sua não atacada Mais um motivo pra eu poder vencer Não dou maldição, é voltada minha espada Se quando eu vou quebrar a sua cara Espaço de domínio, a guerra se desce Tô cortando conta forte, esse eu sou pronto, meu sorriso Pelas vidas que foram e vai, pelas vidas que foram e vai Eu não posso morrer em trás, será que eu tô fraco demais? Ou será que sou meu medo de perder? Não é assim que acabará, mas que eu confio em você Só se dá uma opção e também é rica Toda a nossa mão não vai nem nada Foi o que eu gostei, pelo menos é assim E eu vou dar um jeito de te libertar Não dá um jeito de te libertar Espeção de domínio, o que eu tô notando? Espeção de domínio, o que eu tô notando? Toda a nossa mão não vai nem nada 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 Toda a nossa mão não vai nem nada